O seu olhar, pleno em seu lugar, sempre me faz lembrar, estou tão só E a minha voz, rasga a garganta, grito sem esperança de te alcançar Você não me vê porque, parece não perceber O meu choro nu ao anoitecer Você não me vê e eu, seu silêncio faz Eu chorar demais e tanto faz Solidão me põe no meu lugar Sempre me faz lembrar, estou tão só E nada vai fazer você me olhar, me porto louca E fico até pouca de te chamar Você não me vê porque, parece não perceber O meu choro nu ao anoitecer Você não me vê e eu, seu silêncio faz Eu chorar demais e tanto faz Eu te amo, chamo, chama só me olhar Eu te amo, chamo, chama só me olhar Sou no bazooka Doida pra te tocar